Bom, agora vamos ver o resultado com o Lázaro. Lázaro, quanto tempo demora para fazer uma barba? Uma barba... A dele estava pronta, porque estava crescida... Estava meio caminho, vamos dizer. Mas hoje para fazer uma barba... Mas normal uma barba é 25 minutos, eu chego a demorar até 30 vezes, caprichando bastante. Bom, e você estava me falando, por exemplo, agora já está pronta a barba do Dani, que ela é um pouco falhada. Você falou que ela também pode ficar assim, porque eu pensei que você fazendo esse contorno, esse design, vai encher, vai ficar assim igual a sua. Não, cada um tem um tipo de barba. A área que é falhada, que tem menos pelo por área, ela dificilmente vai encher totalmente. É uma característica natural da barba e que eu gosto de aproveitar até. Você gostou? Muito, ficou bem melhor do que antes. E agora, você vai deixar de fazer em casa e vai cuidar mais da sua barba? É, eu pretendo sim, né? Deve estar procurando agora um barbeiro para estar fazendo. Em casa fica complicado, fica muito estranho. Que, aliás, eu sabia que o Lázaro faz a barba dele, né? É, o cara... Domina, né? É outra coisa, né? Lázaro, obrigada, tá? Eu que agradeço, Thay. Parabéns pelo seu trabalho também. E eu acho que isso é fundamental quando a gente tem prazer. Bom, aqui o Márcio tá pronto, né? Tá pronto. A gente só tá finalizando agora com um creme, um gelzinho calmante, né? A base de camomila, extratos naturais, pra acalmar essa pele, pra cicatrizar mais rápido. E tá pronto. Aí, só as recomendações agora do pós-depilatório. Um banho quente evitar hoje, sabonete, se for à praia amanhã, nos próximos dias, protetor solar, apesar que a gente tem que estar usando sempre, né? E normal, né? De preferência, a gente também pede para os nossos clientes evitarem a malhação hoje por causa do suor, que contém sal, que não é interessante, né? Pode causar irritação. Mas depois tem uma vida normal. Normal, normalmente. E aí, satisfeito, Numa? Satisfeito, com certeza. Obrigada, tá? Por ter vindo. Agora, Marilane, hoje, além desses profissionais voltados, o mercado também tá voltado, né? Com produtos específicos para os homens? Sim. Homens não toleram nada que seja oleoso. Na verdade, o brasileiro não tolera nada oleoso, mas homens em especial. E também coisas que você não precisa ficar usando muitos produtos. Uma rotina muito pesada. Um máximo diariamente. Isso. Por exemplo, o Márcio que faz depilação, ele precisa estar sempre hidratando essa pele? Qualquer pessoa deve hidratar a pele. A pele precisa de hidratação. O pelo atrapalha também, né? Ele retém o creme e, dependendo do creme, vai dar foliculite. Por si só, né? Cremes oclusivos vão dar foliculite. E o homem que tem acne? Olha, Thais, o acne para o homem é uma coisa muito séria, porque o acne tem relação com a testosterona. Que é o hormônio carro-chefe do homem. Então, quem tem acne pior, geralmente são os homens. E pode começar muito cedo, com 11, 12 anos. E eu acho muito bom quando pais levam seus filhos com quadros precoces de acne. Não esperam para que haja cicatrizes. Não esperam quadros muito graves. Existem as fantasias de que passando pasta de dente vai melhorar. Ah, isso é coisa mesmo de adolescente. Isso passa, passa. Mas deixa cicatriz. Então pode tratar. Sim, deve tratar. Você trata com laser? As cicatrizes. Cicatrizes. Sim, existem lasers que podem tratar fases agudas de acne. Mas isso a gente deixa para uma Thais, quando vai numa festa, apareceu uma acnezinha. É mesmo? Tem essa solução milagrosa? Tem, tem. Gostei de saber. Obrigada, tá? Por ter vindo hoje aqui no nosso programa. Olha, obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde. Amanhã nós temos encontro. Até lá. Tchau. 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 Obrigado.